Então, eu fui um dos projetos, dos 10 projetos selecionados pela Bienal de Coruche. Fiquei a residir durante duas semanas na Branca, na freguesia da Branca. Desde cedo, a forma da freguesia interessou-me muito, portanto, tem uma forma muito apelativa para mim. Eu decidi logo que seria o mote de dar início à tapeçaria. Também percebi a ligação da Ribeira de Lavre à Raioles, portanto, há uma ribeira que passa a Branca e que, portanto, se direciona para a Raioles, tem como foco a Raioles. E eu queria fazer este projeto em comunidade, portanto, não só fui buscar as avós da Branca, que estão mais no centro da freguesia, como fui à Rissa buscar mais avós, como depois tive casais individuais que também participaram na peça, um senhor, o António Parreira, também, portanto, no total ensinei 24 pessoas a fazer tapeçaria em ponto de Raioles e foram 21 que participaram neste projeto. A tapeçaria em ponto de Raioles, na verdade, é a técnica remonta ao século XVI, em que se usava ponto pé de flor a delinear e que permitia curvas, e daí também não ser uma técnica tão conhecida. É uma técnica muito lenta, cada ponto tem 5 milímetros por 5 milímetros, e as franjas são os canudos que se utilizavam na ceifa para proteger os três últimos dedos, para não se magoarem durante a ceifa. E, por isso, espero que visitem a Bienal, porque estão aqui peças extraordinárias e a comunidade ficará muito contente também. Espero que estou nesta demais. Obrigado.